Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu DT, coração Vem Magalenha Rojão Traz a senha do fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu DT viveram DT, DT, DT DT, DT DT, DT, DT DT, DT DT, DT DT, DT, DT DT, DT, DT DT, DT, DT DT, DT, DT Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, DT, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, DT, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, DT, decoração.